Tem duas vitórias. Abriu o reloginho na sua tela, tá valendo. Cinco minutos na contagem regressiva. Tá um chute frontal, uma olhadinha. Já vem nas pernas do Danilo, né? Deu um bote certeiro ali no Paulista. Essa divisão até 93 quilos. O campeão dessa categoria é o brasileiro Glover Teixeira. Que vai colocar o cinturão em jogo UFC 274 em maio contra o Riri Prohasca. Olha só, hein? Queda do Malhadinho. Suspendeu o Danilo, botou pra baixo. Agora um pouquinho mais longe da grade. Aí são dois caras muito bem versados na luta agarrada. Posição de vantagem aí do Malhadinho, né? Caiu bem do lado, ó. Muita força, muita pressão. Gosta de pegar costas o Jailton. O Danilo tem excelente nível na luta de solo. Com certeza tá ligado nisso, né? Vai procurar se defender da melhor maneira. Primeiro minuto já foi. Acompanha o movimento dele. Segue no domínio lateral Malhadinho. O Danilo usa a grade pra tentar sair dali. Olha só. Tá matando aquele quadril ali, o Malhadinho. O Danilo tá dominando o punho direito do... O Danilo tá...